Bom, vamos lá. Pessoal, então, dando sequência aí ao nosso histórico da família Amazaki, família que foi muito importante para o judô, para o jiu-jitsu brasileiro, a gente vai estar conversando hoje com o sensei Shigeto Yamazaki, que foi uma pessoa super importante, como eu já falei para o judô. E vamos estar também com a presença do Shigeto Yamazaki Jr., que é filho do sensei Shigeto, e com o sobrinho dele, o nosso amigo Fernando Yamazaki. Então, hoje nós temos aí três presenças ilustres da família Yamazaki, que vai ajudar a gente a contar essa história dessa família que está envolvida com o judô e jiu-jitsu há tanto tempo. Para a gente começar, eu gostaria de fazer rapidamente aqui um histórico resumido da história do sensei Shigeto Yamazaki. O sensei Shigeto vai falar depois um pouquinho mais sobre cada tópico desse aqui. Mas, basicamente, o sensei Shigeto nasceu em 1932, na cidade de Lins. O sensei me corrija aí se eu estiver errado, tá? Mas eu tenho alguns dados aqui. Estamos aqui com a presença também, desculpa, do Edson. O Edson está aqui ajudando a gente, dando um auxílio aqui também, né? E vai ajudar também a gente a lembrar de algum fato aí, que ele tiver conhecimento também. Por favor, Edson, fica à vontade aí, tá bom? Então, vamos lá. O sensei Shigeto Yamazaki nasceu em Lins, em 1932, em Tremembeque, interior de São Paulo aqui, né? Tanto o sensei Shigeto quanto o irmão dele, o sensei Shigero, eles começaram a treinar com um sensei chamado Matsuoka, né? Que provavelmente dava aula ali na colônia japonesa. E depois foi um período curto, e depois eles mudaram pra São Paulo, ali no bairro, ali próximo à Saúde, né? Ali na Rua Karamuru. E treinaram com o sensei Katsumata. Ali foi, talvez, um período um pouquinho mais longo. Depois o sensei vai contar pra gente, né? Ali na Rua Karamuru. Tem um dado importante aqui. Em 1941, né? O sensei, ele participou de um torneio do Jukendo, em Suzano, né? E derrotou 16 adversários seguidos. Ah, é um dado que eu tenho aqui, super interessante. Nem eu sabia disso. O Jukendo foi um dos torneios principais que tinha, no início da colônia japonesa aqui em São Paulo, tá? Logo depois, tanto o sensei Shigeto quanto o sensei Shigero foram pra Budokan, né? Do sensei Ryuzo Gawa, ali na Liberdade, né? E teve um fato curioso também. O sensei Shigeto foi promovido a primeiro dan em duas semanas de aula só. Lógico que ele já tinha já um histórico dentro do judô. Então, ele chegou lá. Acredito que o sensei Ogawa já colocou, deu uma promoção logo em seguida pra ele, vendo o nível dele. Logo depois, aí, já fazendo um salto grande aí na carreira do sensei, em 1957, eles abrem a primeira academia no Largo Dona Rosa, né? Que é um bairro central aqui na cidade de São Paulo, ali no fechão do ventrô, né? Em 1991, na Rua Domingos de Moraes, que fica ali também próximo à Vila Mariana, em São Paulo. E em 1993, montaram um dojo também na Avenida Sessi, também que é um bairro da Zona Sul de São Paulo, né? Fazendo outro pulo aí, o sensei Shigeto também teve uma participação grande, principalmente na parte de arbitragem do judô, né? Ele, inclusive, tem um dado aqui que ele foi por conta própria pra Alemanha em 1971, só pra estudar, né? Como que era essa questão da arbitragem do judô. Teve uma participação na primeira Olimpíada de Montreal, em 1976, já como árbitro. Participou das Olimpíadas de Moscou, Los Angeles e Seul. Tudo atuando na parte de arbitragem, né? Logo depois nós vamos falar também com o Shigeto Yamazaki Jr., né? Mas aí ele vai contar também a história dele, que já é uma história de competição de alto nível, né? Mas eu queria começar, então, que o sensei Shigeto falasse aí pra gente o que que ele pode destacar aí, quando ele começou a conhecer o judô, sensei? Como é que foi isso aí? Primeira aula foi no Gawa, né? Participei de várias Olimpíadas. Participei de quatro Olimpíadas. Montreal, Moscou, Los Angeles e oito campeonatos mundiais. Dois Jogos Pan-americanos e três Sud-americanos. Tio, quando o senhor era pequeno, vocês começaram na Fazenda, né? Como é que foi esse começo pro senhor e pro meu pai? O que foi na Fazenda? Quem levava? Era o pai de vocês que levava o senhor pra treinar? Como foi esse contato? O primeiro contato foi no Gawa. Aqui na Liberdade, né? E lá na Fazenda, como que era? Então, aí vocês saíram de Lins. Vieram pra São Paulo. Isso. Aí vocês tiveram uma passagem antes, numa academia, antes do Ogawa. É. É uma academia que se chama Matsuoka. Certo. Depois foi no Ogawa. O senhor chegou na academia do sensei Matsuoka de faixa branca ou o senhor já tinha alguma graduação? Não, é faixa branca. Tá. E ali o senhor lembra, o senhor chegou até faixa verde? É, chegou até faixa marrom, depois preta. Entendi. E o que o senhor lembra da época da academia do Ogawa? Quais recordações o senhor tem de lá? Ah, sim. De lá eu fui fazer exame pra árbitro internacional, né? Primeira arbitragem foi em Montreal, Canadá, né? Depois Moscou, Los Angeles, depois Seúdo. Entendi. Na época do senhor, tio, quando o senhor era jovem, o senhor participou de alguns campeonatos também, né? Sim. Tanto que meu pai fala que o Osotogari do senhor era muito forte. Nessa época de jovem que o senhor competia, qual era a academia que fazia frente à academia do Ogawa? Isso. Qual era a academia que, por exemplo, na nossa geração, na minha e do Júnior... Ah, melhor. Qual que era? Tem a academia do Uno. Hã? O Uno. Olha as academias. A academia do Uno era muito forte. É. Que os filhos do Uno competiam também, na época do senhor? Sim. Entendi. E o senhor lembra, assim, quem era o oponente do senhor que dava muito trabalho? Quem era, na época do senhor, assim? Por exemplo, o Yamamoto era da época do senhor de competidor? Hiroshi, Akira Yamamoto? É, isso mesmo. O senhor chegou a lutar com algum deles? É. Chegou a lutar, não sei. Sim. Com qual deles? Com o Akira? Akira Yamamoto. É? E como é que foi? O senhor lembra? O senhor tem memória dessa luta? Sim. O senhor ganhou? O senhor perdeu? Eu ganhei. Ele sentiu a força do Sotogari? Tio, conta um pouquinho dessa luta aí. O que o senhor lembra? Qual era o golpe forte do Yamamoto? Haraigoshi. Haraigoshi? É. E o senhor chegou a levar alguma queda? O senhor chegou a passar algum perigo nessa luta? Não, eu dava muito o Sotogari, sabe? Ah. E aí ele sentiu a força do Sotogari de direita? É. Entendi. Vale lembrar que nessa época só tinha Vazar e Ipom, né? É isso mesmo. Não tinha Cocaio, Cochidou. Como é o jogo? Um pouco divisão de peso, né? Era um peso. É, divisão de peso era mais... Shodan, Nidan, era isso, né, tio? Isso. Entendi. O senhor chegou a disputar algum campeonato ou alguma eliminatória para algum campeonato internacional que tinha na época? Acho que na época só tinha Pan-Americana, é isso? É, só Pan-Americana. O senhor chegou a disputar alguma vez? Não. Não? Não. Meu filho, sim. Esse aí a gente sabe, a gente quer saber do senhor. A gente quer saber das aventuras do senhor. Ô, sensei, como que faz para dar um bom o sotogário? O que que precisa para dar um bom o sotogário? É, inclusive. Desequilibrar, desequilibrar. Ele precisa ter a perna forte que nem a dele. Se for a minha magrinha, não serve. Eu sei que o segredo do meu pai é a panturrilha dele. A panturrilha é igual do Hulk. É impressionante, cara. É, é muito forte. A panturrilha, a perna sua é bem forte. O tio, a panturrilha é forte devido aos quilômetros de bicicleta na infância para ir para a escola, é isso? Isso. O senhor também pedalava junto com o meu pai, tio, para ir para a escola, os 16 quilômetros? É. Andava de bicicleta lá? É. Porque, segundo me consta, eles tinham que ir de bicicleta para a escola. Eram 16 quilômetros para ir e 16 quilômetros para voltar. Exatamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu filho estuda na esquina e reclama. Mãe vai buscar, mãe vai trazer, hein? Não precisava de mais nada, né? Tem uma história do meu pai que a mãe dele era muito brava. Ele me contava assim que ela, quando ele fazia arte, né? Ela prendia os filhos na mesa com uma corrente. Eles ficavam de castigo presos, assim. Então é uma forma de educação que eles tiveram na época. Nossa, que era diferente. Ô, tio. Ô, sensei. Vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai lá. Ô, sensei. E juiz. Quando o senhor era juiz, árbitro. Quando o senhor era árbitro. O senhor lembra de alguma luta que foi difícil? Difícil de arbitrar? Foi em Moscou. Né? Agora, em Montreal, eu arbitrei cinco finais. Né? Depois, em Moscou, dois finais. Os Anjos, quatro finais. Seul, três finais. E a mais difícil foi em Moscou? É. É, em Moscou. Então, para ficar registrado aqui para vocês, o que ele fala, sempre falou das finais. Mas quem arbitra, para você arbitrar a final da Olimpíada, eu acho que é a mesma coisa no futebol. Você precisa se destacar durante a competição, né? Tendo aquela estabilidade, né? Isso. A regra, né? Não só o conhecimento de regra, mas você precisa ser um bom árbitro. Então, o prêmio para os bons árbitros é arbitrar uma final olímpica. Em cada... Devido à quantidade de árbitros que tem de diversos países. Então, quando ele conta para a gente essas histórias aí, o número de finais que ele arbitrou, durante essas quatro Olimpíadas, né? Não porque é meu tio, mas ele foi considerado o melhor árbitro do mundo em todas as Olimpíadas que ele participou. Sensei, uma pergunta. O senhor que foi a todas as Olimpíadas como árbitro, né? Como é que o senhor via o jiu-jitsu dos europeus, dos japoneses, nessa época? Era muito diferente. O judô, o judô, o judô. Desculpe, o judô. Era muito diferente. Sensei. Os japoneses estavam muito na frente ainda? Isso. Era muito diferente o japonês do brasileiro, o judô deles? É. Bem diferente. Bem a técnica. A escola japonesa é um pouco mais técnica e a escola europeia é um pouco mais de força. Isso. Entendi. E quem que eram os destaques da série? O senhor lembra alguns nomes, os fora de série, os fenômenos? Eu lembro, senhor. Yamashita. Esse é inesquecível, né? É. Fala um pouco de Yamashita, mestre. Ele dava muito a técnica de hara e gosto. O Sotogari também fantástico, né, tio? É, foi. O Sensei foi considerado em 76 em Montreal. Ele foi considerado o melhor árbitro realmente. Foi a primeira Olimpíada dele. E ele, ele arbitrou cinco das seis finais da Olimpíada de Montreal em 76. Isso mesmo. Vale lembrar que na época, hoje é um árbitro central só, né, no judô. Na época tinha dois laterais e um central. Então ele arbitrou sempre o árbitro central, né, nas Olimpíadas. Então até hoje não tem árbitro no mundo que arbitrou tantas finais igual o meu pai. Então foram dez finais olímpicas, né? Esse recorde dele ninguém consegue mais bater. Não. Não existe mais. Na forma de hoje não consegue mais. Tem que entrar no livro dos recordes. É verdade. No Guinness. Ô, Sensei, e algum Gaidin bom de judô? Qual que o senhor lembra? Gaidin bom de judô? Gaidin? É. Gaidin quem foi mesmo? Jaluc Roger. Faz tempo, né? Não é francês? Jaluc Roger. Acho que o Roger foi depois, Nando. Foi um pouco depois de Moscou. Anos 85 para anos 90. É, não fazia diferença. Acho que é o Saisenbacher. Depois. Que meu pai, que eu me lembre. Porque eu lembro o que me estimulou para o judô. Esse aí está preso, né? Não sei. Esse aí está preso. Saisenbacher está preso. É. Eu ouvia meu pai arbitrando na televisão. Eu tinha, eu acho que uns seis, sete anos. E eles falaram, caramba, eu quero estar lá, né? Eu quero estar lá. Aí eu comecei a treinar, sério mesmo, com 11, 12 anos. Então, eu lembro que eu treinava as aulas normais que meu pai fazia. E depois eu ia sozinho para a academia treinar sozinho. E foi um jeito que eu fiz. Eu fazia condicionamento. Eu pegava tatame, que na época o tatame era de palha. Eu amarrava faixa no tatame, fazia o ticome. Fazia mil ticome. Jogava a palha. E meu pai me levava no Ibirapuera para treinar. Então, vendo meu pai nas Olimpíadas, me estimulou para eu competir, né? Então, até hoje é um exemplo para as coisas que a gente faz, né? A gente dá exemplo para as outras gerações. Ô, Jô, deixa eu só perguntar uma coisa que eu não vou aguentar. Isso aí, eu vou até mostrar para meus alunos depois. Isso é sério. Quantos ticomes você fazia? Me fala o número certo, porque eu vou cobrar meus alunos depois. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, lá no São Paulo, eu estou treinando lá na parte de veterano de São Paulo, futebol clube, e eu sempre converso com os atletas lá. Então, eu pergunto, quanto você acha que um atleta olímpico precisa entrar um golpe só para ele ficar bom? Aí, tem gente que fala mil, dois mil, dez mil. Eu faço um cálculo mais ou menos cinquenta mil vezes, no mínimo. E por treino é muito mais vezes ainda. Porque por treino a gente treina duzentos, trezentas vezes e a gente entra. Então, é uma coisa de condicionamento físico e mental, a entrada do golpe. Então, é uma coisa que você não pensa. O cara está lá na luta, você entra sem pensar. Então, você chega nessa agilidade, nessa frequência, mais ou menos cinquenta mil vezes, no mínimo. É até engraçado que quando eu voltei a lutar, eu estava há 25 anos sem segurar no kimono. A tua cabeça vê a oportunidade, só que o corpo não vai. Você entendeu? Você precisa de treino, de coordenação, de força, musculatura certa que você vai fortalecer para conseguir jogar. Júnior, eu te acompanho na rede social. Você foi campeão mundial agora, não foi? Não, eu fui bronze. Eu machuquei, na realidade... Master, né? Eu fui assim, master. Eu fui num desafio, porque faz tempo que eu não competia, eu tinha meio que enjoado. Na realidade, no ciclo olímpico, a gente competia mais ou menos 15 competições por ano. E isso a gente fez durante cinco, seis anos. Então, quando eu parei de lutar, eu estava meio que enjoado de ver kimono, de segurar no kimono. Aí passaram-se mais de 20 anos, um amigo meu, chamando Marquinhos, ele me chamou no Facebook. Falou, você não quer voltar a treinar? Só te come e tal. Aí eu fui e comecei a gostar de novo. E comecei a treinar e ele falou, vamos para o mundial, em Cancun. Aí eu fui, assim, sem compromisso nenhum. Aí eu ganhei a primeira luta de pão. A segunda luta, eu fui jogar um russo, Joe Tigari, e ele meio que me deu uma tesoura no ar. Meu joelho estalou, ele foi para o lado, assim. Aí na hora eu falei, caramba, ferrou. Eu fiquei segurando a luta, já estava ganhando e ganhei. Aí na semifinal eu peguei um tcheco, só que eu não estava... Minha perna não tinha muita base. Aí eu perdi a luta e na final ganhei do francês. A disputa é de terceiro, né? Então foi essa a história. Isso quer dizer, as duas lutas seguintes, você lutou lesionado. Lesionado. Só usou tática para conseguir chegar até a medalha de bronze. O francês, eu achei... Eu não sei como é que ele dava o peso, porque eu batia no ombro dele. Aí eu, antes de entrar na luta, eu fiquei atrás dele e falei, caramba, isso é grande. Ele vai cair de... E o kotomoi, de balão. E foi exatamente isso. Eu puxei ele, entrei o balão e ele caiu. De ponto. Mas foi bem legal. Ô, Júnior, esse golpe que você falou aqui, que você tomou, você acha que foi intencional? Tipo um canibaçã mesmo? Foi um tipo, eu vendo a filmagem, na hora que eu entrei o tigar e ele tava caindo, ele tentou virar de bruxo. Porque hoje o judô, ele tem muito isso. As pessoas não caem. Parece um gato, né? Que você joga no ar e ele vira de bruxo. Então ele foi fazer isso e minha perna ficou presa no meio. Na hora estalou, assim, o joelho. Mas depois eu me concentrei lá, botei uma joelheira e fui pra luta. E o que você achou do nível dos adversários? Como é que você achou isso? Então, antigamente, há uns 10 anos atrás, o pessoal que me conta, né? Os mais antigos aí no Master. Era assim, ah, vamos lá, depois a gente sai, toma uma cerveja e tal. Era mais uma coisa de amizade. Hoje, os Masters, eles se preparam mesmo. Eles treinam todo dia, fazem parte física, fazem alimentação. Eu, como sou personal trainer, eu sempre tive que treinar. Eu nunca parei a parte física. Então, quando eu comecei a treinar judô novamente, eu já estava mais preparado, né? Mas hoje é bem, mas o nível é bem alto mesmo. Então, mas você sentindo o Shigueto Júnior de 96 e o Shigueto Júnior de hoje em dia, a sua técnica, você consegue colocar ela do mesmo jeito que você colocava? Então, você se preparando, você estando bem preparado, né? Como você compara o seu corpo? Na realidade, você tem que treinar de acordo com as lesões que você tem. Por exemplo, eu tenho algumas lesões que eu vou convivendo, vou fortalecendo, mas eu tenho que dar os golpes que eu consigo dar. Tipo, meu golpe em 92, na Olimpíada de 92 que eu fui. Meu golpe preferido era Morotecioi. Mas hoje, se eu for dar, me dói o ombro, dói o cotovelo, pega a coluna. Então, você tem que readaptar o seu jogo. Uma coisa que eu sempre falo, ah, mas você foi não sei o quê. O passado você esquece. Porque na hora do tatame lá, o cara não quer saber se você foi atleta olímpico, campeão, nada. Ele vai pra cima. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar com treino, né? Você tem que estar treinando. E hoje, mesmo na quarentena, eu tô treinando, eu tô... Eu sempre gosto de me manter. Eu dou aula online, então, eu preciso estar sempre ativo, né? Isso nunca... Tem que ser uma mentalidade de um atleta pro resto da vida. Com níveis menores, mas você nunca parar de fazer atividade física. É interessante a gente poder ouvir isso, né? De alguém que foi o top, um atleta olímpico, e hoje em dia volta pras competições, né? De alto nível também, e a gente entender a limitação do corpo é igual pra todo mundo, né? Ô, sensei, qual a competição do júnior que o senhor achou que ele foi melhor? A competição do júnior? Sim. Eu lembro lá da... Quando ele ganhou medalha de ouro, né? Onde mesmo, né? Jogos pan-americanos. Em Cuba? 91? Cuba, Cuba. Jogos pan-americanos. É isso. Foi o único medalhista de ouro, né? Isso. Do judô brasileiro. Isso. Vale ressaltar que, na época, não tinha transmissão ao vivo como tem hoje. Então, meu pai ficou sabendo no Jornal Nacional, né? Que anunciaram o meu nome e tal, que foi campeão. Até então, a gente nem... Cuba não tinha como ligar pra ele também. A comunicação era ruim naquela época. Existe, né, essa história que, em 71, o senhor foi pra Alemanha, por conta própria, pra estudar arbitragem. Como é que foi? E com quem o senhor foi? O senhor foi a convite do Carlos Catalano? O senhor foi sozinho? Como é que foi essa... Essa viagem do senhor pra... Por aprendizado de arbitragem? Eu viajei sozinho lá. E como é que foi, né, a barreira? Porque, assim, o inglês, né? Quem tem... O senhor teve algum auxílio lá? Alguém ajudou o senhor lá? Não. Não? E aí o senhor foi lá buscar material? Porque foi aí que aconteceu a mudança das regras, tio? Que introduziram o COCA e o CO, ou já tinha... Foi antes? Antes. Antes já tinham introduzido... Isso. As novas pontuações? Isso. E aí o senhor foi fazer essa atualização lá na Alemanha e trouxe todas as modificações pro Brasil? Exatamente. Tá. E aí eu lembro, de pequeno, o senhor lá no salão de festa da casa do senhor, que a tia fazia uns cavaletes de desenho, o curso de arbitragem que o senhor ia dar com o senhor e o Carlos Catalano. Exatamente. Foi através dessa ida pra Alemanha que o senhor desenvolveu, teve a ideia de desenvolver o curso de arbitragem? Exatamente. O sensei, uma pergunta. O que o judô representa pro senhor nessa jornada de vida toda? Foi muito bom. Aprendi novidades nos mundiais e nas Olimpíadas. Eu lembro que ele sempre trazia, né? Cada vez que ele voltava de viagem, ele começava a insistir pra gente aprender o que era a briga de pegada. Uma briga de pegada? O que é isso, briga de pegada? Briga de pegada é meio outra coisa. E aí ele começava a ensinar a gente o sistema europeu, porque a gente era judô. Manga e gola. Poli e manga. E dali você não saía mais. Aí eu lembro que ele trazia essas inovações, explicando pra gente o que era. E eu acho que nós crescemos muito. O judô cresceu muito com essas viagens que ele fazia, né? Porque ele sempre trazia inovações. Além dos broches, dos pins de campeonatos, que era uma festa na academia. Toda vez que ele trazia flâmula, broche, adesivo. Cara, era uma festa, cara. A molecada, eu tenho até hoje um monte de coisa que ele trouxe das viagens dele aí. Watson, você treinou com o sensei. Eu queria que você falasse alguma coisa. Qual que é a sua relação com o sensei aí? O que você pode falar pra gente? Eu treinei com o sensei. Treino, né? Na verdade, você tem da aula aqui de terças e quintas ainda. E eu auxilio ele na aula. Eu sou aquele, o que deixe que eles falam, né? Que é o discípulo que acompanha o sensei. Até lembrei que o sensei Chiguetinho comentou sobre o exemplo. E uma coisa que sempre chama muito a atenção da gente quando a gente vai nos eventos, nos campeonatos. É o quanto o sensei é querido e o quanto ele é respeitado. Não só pelo conhecimento técnico como hábito, né? Mas também como professor e na questão também como pessoa, como ser humano que ele é. Ele é muito querido, muito respeitado. Porque ele sempre foi muito solidário e sempre ajudou muita gente nessa caminhada. Na conquista dos campeonatos, das medalhas, nos cursos. Sempre veio muita gente agradecer o quanto o sensei ajudou. Edson, e hoje aonde que vocês estão? Onde que é o dojo hoje? Fala um pouquinho aonde que vocês estão treinando. É que o dojo é na casa do sensei mesmo. Estamos aqui, inclusive, no dojo. Pegando essa... Vocês estão em São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo. Fica no Planalto Paulista, na Avenida Yandu. 996. Na casa do sensei mesmo. É aquele dojo tradicional antigo, né? É. Então, aqui tem a energia, tem essa coisa do samurai. Encaminhar o dojo, né? O caminho. O SC já é Kodansha, já, né? O ano der. Você sabe a graduação. Está com o nome Kodansha, né? É. E como é que estão os treinos aí, Edson? Agora, com a quarentena, né? Estamos aqui parados, né? Não, não. Mas eu digo aí, como é? Estão ainda... Vocês estão ativos em competição? Como é que vocês estão aí hoje? Sim, sim, sim. Estamos participando de quintas-feiras. Sempre na última quinta-feira do mês. A gente procura aí no treino de veterano, lá da federação. Estamos ligados também à Liga Paulista, né? A LPLA. Estamos ligados também à Associação de Jiu-Jitsu Tradicional. E agora estamos fazendo a parceria também com o Jiu-Jitsu Clássico. Buscando sempre a tradição das artes marciais. Tem a arte marcial competitiva, mas que, por questões de regras e até de segurança, foram tirados alguns golpes, né? E tem o judô, o Jiu-Jitsu Tradicional também, que mantém toda a parte antiga, toda a parte clássica, que interessa muito para a gente e tem interessado muito para muitas pessoas hoje em dia também. Essa busca pelo antigo, pelo clássico, pela tradição. Em dias normais... Edson, pera um pouquinho. Edson, agora você mexeu num vespeiro, cara. Você não devia ter falado isso daí. O olho do Sandro e do Fernando brilhou agora. Eu vou deixar isso aí. Agora, cara, você não devia ter falado isso. Vai, fala. Em dias normais, quantas aulas por semana vocês estão... A gente está de terças e quintas aqui, a partir das 7h30. E é onde a gente começa trabalhando a parte do judô. Passamos pelo Jiu. Entramos no Jiu-Jitsu Tradicional, também trabalhando as técnicas de atemi, né? Socos e chutes também. E estamos trabalhando um pouco a defesa pessoal através do Aikido também. Usamos muito o Aikido como defesa pessoal. Tem funcionado bem. Edson, você que está há tanto tempo aí acompanhando, conta algumas histórias boas aí do Sensei ou da academia. Alguma coisa que você te vê rapidamente aí? O Sensei, o que chama muita atenção nele, às vezes parece que ele não tem nem ideia da importância dele no judô, na arte marcial, nesses ensinamentos todos, é a humildade e a simplicidade dele. Essa postura dele é uma coisa, assim, impressionante. E outra também, assim, que me chama muita atenção quando a gente vai de quinta-feira na federação, é a facilidade que ele tem em falar em japonês, né? Ele acaba, eu sinto que ele acaba se comunicando até melhor em japonês do que no português. Mas o Sensei, me parece assim, me parece que ele se sente muito à vontade falando em japonês, se comunicando em japonês na federação. Ô, Sensei, então dá uma mensagem aqui para nós em japonês, por favor. Nyungo. Eu tenho dado muito ensinamento para crianças sobre a origem do judô, né? E eu agradeço muito ao Edson. Essa humildade, essa simplicidade que, entendeu? Que deixa a gente sem graça. Sensei, uma palavrinha em japonês, a gente ia gostar muito. Judo, eu estou tendo o que desceu. Ô, tio, sabe o que eu queria saber do senhor? Porque, durante um bom período, o judô brasileiro foi voltado ao ensinamento apenas de adultos. E por que vocês resolveram começar a trabalhar com criança? Porque vocês passaram, eu acho que na década de 60 e 70, a dominar o judô infanto-juvenil em São Paulo e no Brasil. Como veio essa ideia de desenvolver esse trabalho? Foi fantástico. Lembro que, em 1961, teve o Campeonato Brasileiro por equipe, realizado no ginásio Corinthians. A Yamazaki do clube levantou seis campeões por equipe. Mirim, pré-infantil, infantil, pré-juvenil, juvenil e júnior. Só adultos tiramos o segundo lugar. Quem foi campeão no classe sênior foi a equipe do Rio de Janeiro. Era gama filho, né, pai? Então, vale lembrar que a educação que meu pai dá no judô, ela é muito importante. Hoje, eu encontro pessoas, netos de avós que fizeram aula com meu pai, que ainda o avô ensinou para ele o que ele aprendeu com meu pai. Eu lembro uma passagem engraçada que eu sempre conto para todo mundo. Eu tinha uns seis, sete anos. E aí, lá na Vila Mariana, meu pai mandou eu lavar banheiro. E, na época, eu falei, pô, sou filho do dono, vou ter que lavar banheiro, que tem que ter da vida e tal. Mas eu obedeci. Então, foi os ensinamentos que eu tive com meu pai, que é difícil você ter hoje. Hoje, o filho xinga o pai, desrespeita. Então, eu sempre fui obediente. Tudo que ele pedia, eu sempre fiz. E isso foi um ensinamento de humildade. Porque, hoje, no Japão, até hoje, as crianças lavam banheiro. Então, o jeito de você ensinar a criança a ser humilde. Não é que meu pai faça isso com os alunos dele, mas os ensinamentos que ele transfere do judô para a vida cotidiana da pessoa tem muito resultado bom. Então, por isso que, na época, meu pai pedia boletins da escola. Se tiver mau comportamento, o pai ia lá conversar com o meu pai. Então, ele tinha um acompanhamento pós, fora o tatame. É isso que é importante ressaltar. Júlio, o que você acha hoje da dificuldade que os senseis têm de balancear essa disciplina mais rígida, que faz parte da formação do caráter, e balancear em relação à questão comercial. Quer dizer, a criança entra lá, nunca fez nada, e você dá uma dura, ou então pede para fazer alguma coisa, a criança não quer mais ir, aí o pai tira do judô. Como que é hoje, você acha que dá para trabalhar isso? Então, eu acho que o professor precisa ser sábio. Ele não pode ser muito mole, porque senão a criança vai montar em cima, vai fazer o terror na aula, mas ao mesmo tempo ele tem que ser firme. Eu lembro que meu pai, na época que eu estava despontando para a seleção, começando a entrar na seleção, queria treinar forte. Então, ele separava certas pessoas mais novas que eu, para eu dar o treino. Isso me estimulava tanto a aprender a dar treino, como a ensinar. Então, ele sempre separou. Você vê muito bem quando a criança não gosta de treinar, ou não gosta de cair muito. Então, essa criança, se você faz ela cair com violência, ela vai sair do esporte. Então, você tem que ter sabedoria. E hoje, eu vejo que as crianças têm muito, como é que se fala? Aquele, ai, não me toque, ai, vou falar com meu pai, vou te processar. Então, isso faz com que o professor fique assim, não muito, ele ser muito agressivo e muito autoritário. Então, eu acho que hoje é bem difícil você criar uma turma muito bem disciplinada, né? Nos dias de hoje. Vamos lá. Ô, Júnior, então, eu queria saber, então, em qual academia dessas que a gente citou que você começou? Como que foi o início? E quando que você teve esse início, né? Essa ideia de começar a praticar de forma mais competitiva? Então, eu sou nascido em 66. Então, na época que eu comecei a treinar, em 70, meu pai já tinha domínio de morais. Então, eu comecei lá na Vila Mariana mesmo, com 4 anos de idade. Meio que obrigado, eu era obrigado a ir na aula. Então, eu sempre brincava. O pessoal me contava que quando eu ia lutar, as pessoas seguravam eu no chão, assim, eu mordia, a bira estava. Eu não levava muito a sério. Ó, só todo marcado, ó. Eu ia perguntar isso agora. Ô, Júnior, nessa época o Mário já estava, o Fernando? Como é que era essa interação aí entre os primos? Então, o Mário, ele não ia muito treinar, mas o Fernando ia bastante. Ficava na minha casa e tal. Cara, as férias de julho, eu acabava a escola, eu já falava pro meu pai, quero ir pra casa do meu tio. Aí, meu pai já me largava na casa do meu tio. Aí, eu lembro de moleque, pra dar aula de manhã. Cara, eu sempre, quando era moleque, era muito dorminhoso. Meu tio pegava a esponja, assim, velho. Apertava a esponja na minha cara, eu, ah! Aí, já acordava, vamos. Tio, e o Júnior? Não, o Júnior vai ficar dormindo. Não, tio, chama o Júnior. Não, o Júnior vai ficar dormindo. Só você. Mas, tio, por que eu? Deixa eu dormir também. Não, você precisa aprender. Vamos. Eu lembro que eu sentava na Brasília. Tio tinha uma Brasília. Uma cor de creme e uma azul. E eu, na Brasília, molequinho, cara. De repente, você distraía. Eu lembro dos sustos que ele me dava, cara. Nossa! Cara, eu pulava no teto, cara. Sem sítio de segurança, sem nada, cara. Essas são as coisas que eu tenho, né? De infância. E aí, no treino da tarde, meu pai já tinha acordado, né? A gente chegava pra almoçar. Ficava brincando com o Júnior. Muito. Aí, muitos anos da nossa infância, meu tio construiu uma casa ao lado, que é onde ele mora hoje, que eu e o Júnior ficavam brincando na casa o dia inteiro na construção, caçando rato. É verdade. Ô, Júnior, você sentiu aí que é legal fazer esse tipo de matéria entre família? E você descobre as mágoas que ficam na pessoa. Você viu. Você ficava dormindo e ele tinha que treinar, cara. Bora que apoiava, velho. Até hoje, velho. É que eu acordava de madrugada e treinava. Hoje em dia tem dummy, né? Aqueles bonecos que você bota aqui, mone, pá, 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 pá. Ô, Júnior, então, e quando que começou essa sua fase mais, vamos dizer, competitiva aí? Então, eu divido assim, dos quatro a mais ou menos 12 anos de idade, eu fui meio que obrigado. Meu pai, ele obrigava mesmo. Se eu não quisesse, ele pegava pela orelha assim e arrastava. Eu ia chorando. Às vezes eu falava que tava doente, mas eu fui. Aí, quando ele começou a arbitrar as Olimpíadas, que eu via ele na televisão, eu comecei a me motivar a treinar. Ah, eu também quero ser atleta, eu quero estar lá. E, na época, eu até pensava assim, ah, meu pai vai arbitrar minha final, não sei o quê. Então, eu comecei a treinar mesmo. E eu lembro que, na época, eu tinha uns 13 anos, meu pai falou, você vai treinar com a seleção brasileira. Na época, era o Mura, Carmona, Mário Tzuzui, Ricardo Sampaio. Só sei que eu saía do treino e chorava no chuveiro. De tanto que eu apanhava. O pessoal não tinha dó. Então, eu apanhava muito. Mas eu voltava lá pra treinar. Porque eu sabia que, um dia, eu ia conseguir defender os caras. Entendeu? Na sua época, era o Shinohara, né, Júnior? Quando a gente, molequinho, na nossa transição. Luiz Shinohara, depois Sérgio Pessoa. E aí, você entrou. Sim, eu tenho até um... O Fernando, ele sempre foi um bom técnico, um bom companheiro. A época que eu tava, assim... O Sérgio Pessoa era um pouco mais forte que eu. E a gente competiu os jogos... O campeonato pan-americano em Santo André, o Fernando foi de técnico. Lembra, né? Lembro. E a gente ganhou aquele campeonato, né? E o Fernando ali, torcendo. Isso foi uma marca bem legal. Então, a partir daí que eu comecei a despontar como primeiro da categoria ligeira, né, na seleção. Que ano, mais ou menos, era isso? Foi em 89. Porque assim, né? A gente vai acompanhando. Eu acompanhei a carreira do meu primo, né? Sempre estive do lado dele. Que quando você começa da categoria júnior pra fase adulta, que você começa a adquirir a confiança, que você começa a crescer. Que ele se despontava nos campeonatos, né? Até campeonato nacional. E aí, você começa a receber convites pra participar dos treinamentos, como ele fala. e das eliminatórias, né? Então, o Sérgio Pessoa era um cara que tinha vindo, né? Da Copa de Gorocano. Era o único brasileiro que tinha vencido lá. E excelentes resultados em todos os campeonatos internacionais. Eu acho que... Luiz Chinohara foi muito feliz na carreira dele. Mas na nossa geração, que a gente aprendeu a ver judô, eu acho que o Sérgio Pessoa foi o cara que estava mais próximo da gente. e muito mais próximo do Júnior. E onde treinava o Sérgio Pessoa? Ele começou no Palmeiras. O que treinava no Palmeiras, né? Muito amigo meu, muito amigo nosso hoje, né? Sempre foi. Mas o Tatã era guerra, né? O que que dava aula pra eles lá? Ele começou no Nakano. Acho que o Nakano foi o primeiro professor. Aí, depois do sensei Nakano, entrou o sensei Sebastião. O Palmeiras sempre teve muita rotatividade, né? Mas o problema é que depois os grandes clubes sempre te arrastam. Como já tentaram levar o Chigueto pros grandes clubes, né? Pro Pinheiros. Sempre com uma oferta financeira muito boa. Mas uma coisa que é muito importante de deixar marcado, que nós nunca saímos da nossa academia, na nossa fase de competição mesmo, por mais que fôssemos convidados, né? A participar dos clubes. Que é o que a gente precisava. de tranquilidade pra treinar. E só quem tinha isso era um clube. O Pinheiros até hoje tem essa infraestrutura. E sempre resistimos a isso. Ô, Júnior, então você falou que em 89 você começou a destacar. E em 92 você foi pras Olimpíadas de Barcelona. Esses três anos, né? Como é que foram essa trajetória do teu clube? Para você ter experiência para competir em uma Olimpíada, você precisa fazer o ciclo olímpico. São os quatro anos antes. Então, em 88, eu disputei a eliminatória para a Olimpíada e eu perdi. E agora... Aí eu comecei a treinar para a Olimpíada de 92. Só que, para você, na época, era uma média. O presidente. Então, você tinha que pagar do teu bolso. Na minha primeira viagem internacional, meu pai pagou do bolso dele para a Áustria. Acabei sendo vice-campeão lá e perdi do Sérgio Pessoa, para você ter uma ideia. Lá, final. Eu tinha ganho em Santo André, aí ele ganhou de mim na Áustria. Aí eu comecei a treinar que nem maluco. Para a eliminatória. Até então, você começa a competir muitas vezes no Japão. você vai em treinamento em vários países. Você faz campeonatos, a maioria na Europa. Circuito Europeu de inverno, começo do ano. Circuito Europeu de verão, no meio do ano. Então, até você chegar na Olimpíada, você precisa passar por esse ciclo. Júnior, você chegou a participar de algum campeonato pan-americano, mundial, júnior? Antes de entrar na categoria sênior? Antes de entrar na categoria adulto? Conta como foi essa trajetória de antes dos 18 anos e até passar os 18 anos. Eu fui no meu primeiro campeonato mundial júnior em Roma com meu pai. Ele foi arbitrando, eu fui como atleta. Só que eu não fui bem lá. Eu perdi de um japonês, que ele foi campeão. E depois... Você não deu sorte na chave, né? Começou aí. É, peguei um japonês no começo. E aí, esse japonês, eu peguei ele nas Jogos da Amizade em Seattle. Que é tipo uma mini Olimpíada. Você... Eu competi lá nos Estados Unidos e acabei ganhando desse japonês. Você lembra o nome dele? Caramba! Mas, por exemplo, não foi a mesma pessoa, o mesmo cara que foi para a Olimpíada? Não. Não era um cara que subiu junto com você? Não. Você encontrou com ele apenas duas vezes? Eu encontrei duas vezes. Depois ele não foi para a Olimpíada. Eu nem lembro o japonês que estava em Barcelona. Na minha categoria, ganhou um cara do Azerbaijão. Ele ganhou do coreano na final. Uma curiosidade, por exemplo, vocês filhos de japonês, netos, com um judô tradicional. E aí você chega num campeonato desse internacional e você vai lutar com um japonês ou outra equipe lá do outro lado. Como é que eles viam os filhos de japonês dos outros países, netos? Como é que eles viam? Como é que era essa sensação? Pô, o cara também é filho de japonês. Eu tenho uma história bem interessante. Eu fui disputar o campeonato mundial na Hungria com japonês na final. No meu lado estava Paulo Vanderlei, que hoje é o presidente do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele era o meu técnico na época. Do outro lado do japonês, do lado japonês, estava o Yamashita, que já falamos dele. Estava o Fuji. Fuji, ele foi cinco vezes campeão mundial. Estava o Hosokawa, que era o campeão olímpico ligeiro. Quem mais estava? Só sei que, só de técnico do lado japonês, tinha lá uns 20 campeonatos mundiais. Fora as medalhas olímpicas, né? É, fora as olímpicas. Eu fui competir com o cara. E eu, assim, eu sou descendente de japonês. E aquilo me subiu, me deu energia. Falei, cara, eu vou mostrar tudo para esses caras. Comecei uma luta, tal, o cara muito forte, japonês. Ele me deu um golpe, eu nem lembro qual foi na época, acho que eu sumi gaeixo. É tipo um balão, assim, né? Me jogou de vazare. Falei, caramba, logo no começo. Ela falou, ah, não vou perder essa luta. Fui para cima dele, encurralei ele no cantinho da luta, assim, e dei um harai-goshi, joguei ele de pão. O cara, foi uma sensação maravilhosa. Aí depois, quando eu saí do tatame, os cinco técnicos vieram me cumprimentar e me dar parabéns. Tem mais alguma outra luta que você lembra, assim, que te marcou? Pô, mas pera um pouquinho, se teve alguma melhor que essa, então, pô, não é possível, cara. Teve. Teve lá em Jogos Pan-Americanos de Cuba contra o Israel Hernandes. Ele foi campeão mundial júnior, né? E eu disputei a semifinal dentro da casa dele com o Israel Hernandes. Ele é muito forte. E eu fiz uma tática, que ele era muito alto e ele era canhoto, e eu sou canhoto também, ele pegava muito atrás, assim, e dominava a cabeça. E eu fiz uma tática para impedir isso. Então, eu comecei a lutar tal, chegou uma certa hora, dei um outgare nele e joguei ele de Yuko. E segurei até o final da luta. Aí consegui ganhar dele. Isso foi uma luta bem interessante que eu lembro até hoje. Agora, isso daí que o Sandro falou, eu acho realmente que acontece muito, né? Eu não sei quantas vezes você deve ter ido para o Japão, mas eu acho que vocês são tratados como gaijin lá, né? Muito. Ainda mais eu sendo japonês, eu não falo muito bem japonês, eu falo melhor inglês do que japonês, então eles não respeitam muito. Eu tenho uma história, a equipe olímpica, a gente foi treinar em Tóquio e a gente foi na polícia de Tóquio. A gente está todos os dias, treinando às sete às oito e meia da manhã. Para a gente estar lá às sete no tatame, a gente tinha que acordar às quatro e meia da manhã, para pegar o metrô até chegar lá e tal. E aí eu treinei com um cara bem mais pesado que eu e o cara começou a dominar o treino e tal, ele me jogava e ele gritava e jogava assim, botava, né? Me jogando e batia no chão. Eu falei, esse cara, eu vou pegar o braço desse cara. Aí na hora que ele deu o tigar e me jogou, eu fui com o armlock, né? Para o Jigatane e quebrei o braço dele. No meio da polícia de Tóquio. Isso já tinha aulas com o Marcelo Berning. É, já estava fazendo aula com ele. E aí o sangue brasileiro, aí o sangue brasileiro aflorou. Os brasileiros todos pararam para ver a luta. Porque o cara estava me batendo mesmo. Mas aí eu cheguei, na hora que eu quebrei o braço dele, eu falei, não, agora a gente vai ser expulso, né? A gente vai, né, ser preso. O técnico, ele me chamou com o cara, ele perdiu, Gomen Nassai. Gomen Nassai, desculpa. Ele viu que o cara estava me agredindo antes, né? Eu me defendi. Foi uma atitude de defesa mesmo. Teve mais alguma outra? Todo mundo viu que a situação do cara ali, ele estava te fazendo um bullying, ele estava te fazendo alguma coisa assim, uma atitude racista. Não digo racista, mas mostrar que ele era melhor, entendeu? Estava batendo no brasileiro, o japonês, entendeu? Eu senti isso. É esse sentido que a minha pergunta tinha. Lá no fundo, ela tinha esse sentido. Os japoneses se sentiam feridos por terem, esses japoneses terem migrado para outro país, ensinado filhos e outros estrangeiros e agora vem, agora lutar contra a gente. Tem esse sentimento? Tem. Tem um pouco, hoje em dia, eu acho que menos. O mundo globalizado, eu acho que tem menos. Agora, na minha época, tinha bastante, sim. Eles olhavam bem com desdém. Você sentia que tinha um preconceito, né? Bem grande. O sensei Shigeto ou o júnior chegaram e treinar no Kudokan ou não? Sim. Eu já cheguei aí três vezes para o Japão, né? Uma vez, meu pai, ele comandou a equipe para ir para um... A gente teve o Shorik Cup, que é um torneio parecido com a Jigoro Kano Cup. Meu pai, ele foi chefe de delegação, ele levou a gente lá. Mas a gente foi para a Kudokan se treinar e é maravilhoso você treinar lá, porque você está no centro do judô, né? Meu pai estava falando, o Gaspar também estava falando sobre o judô clássico. É o que o japonês faz, você gola e manga e joga de pão. Não tem história, né? Eu acho que o Brasil, hoje, o judô brasileiro perdeu muito disso. Eles estão querendo só lutar nas regras. E acaba que perde o judô clássico, né? O judô gola e manga e joga de pão mesmo. Você, por exemplo, nas suas últimas participações internacionais aí, você sentiu muita diferença? Você teve que falar sua estratégia, alguma coisa assim? Não, eu sinto que o que pega muito no master é condicionamento físico. Eu acho que é 30% judô, 70% condicionamento físico. Se você faz o contrário, você se estoura. Tem exemplo do meu último adversário, o Marco Trinca, ele tinha sete pontos de safena. E ele era o campeão, já tinha sido três, quatro vezes campeão mundial master. Ele morreu treinando. Crossfiteiro, né? É, no crossfit. Então, era uma coisa que ele fazia sempre a mais. Isso é muito perigoso, eu acho, na nossa idade. Você acha que faltou um pouco de equilíbrio para ele? pelas pontas safenas, que já era um cara cardíaco? Sim, uma vez ele foi me treinar lá no São Paulo com a gente, a esposa veio falar comigo, ó, tô preocupado com o Marco, ele não para, ele tem muita dor, ele não para, não sei o que, e deu nisso, morreu treinado. Você acha que não só o judô, como qualquer esporte de alto nível, como você participou, ele ultrapassa esse limite da saúde, né, para já começar a realmente machucar o corpo ou não? Sim, muito. O atleta, ele está disposto a morrer, perder 20 anos da vida dele útil e ele troca por uma medalha. eu tenho certeza disso. Opa! Ele é disposto a morrer antes, não, sou campeão. Só que a medalha, você, outro dia eu estava nesse tempo de quarentena, a gente estava limpando o armário, eu vi um monte de medalha lá em 2018, quando eu comecei a competir o Mássaro. Aí eu pensei assim, pô, essa medalha não serve para nada, né? Para que serve? Então, a medalha que você ganha hoje, às vezes você se fosse fazer bem para você no futuro, tudo bem. Não é uma coisa que você leva para sempre. Então, é uma coisa que você tem que pensar, se vale a pena você se arriscar tanto, treinar tanto, ainda mais na idade de Master, não é? Eu acho que assim, lógico, quando você é jovem, é óbvio que ela traz um retorno financeiro, traz uma condição de vida. Eu acho que hoje você tem uma vida aparentemente confortável devido ao esporte que você teve aos resultados, né? Mas acho que a partir do momento mesmo, ela se torna mais prejudicial do que benéfica. Hoje em dia, por exemplo, eu como personal, eu tenho diminuído o treino dos meus alunos, porque todo treinamento faz você subir o teu condicionamento, mas ao mesmo tempo ter uma linha que desce a tua humanidade. então se você chega a 100% do teu treinamento, do teu condicionamento, tua humanidade vai lá pra baixo. Então, o cara que é atleta, ele treina assim sem sem pensar, né? Ele não, ele tá sofrendo, mas ele tá treinando. Então isso é muito perigoso nos dias de hoje. Né? A pessoa pode arriscar a pegar uma doença dessa e a ser entubada, né? Aconteceu isso com um cara que eu conheço, um menino de 24 anos, que ele treina igual um doido, a imunidade foi lá embaixo, ele ficou oito dias na UTI. Fala um pouquinho aí, da sua. Desde quando eu dava aula com meu pai, eu sempre gostei de dar aula particular. Então era uma coisa que eu fazia muito é dar aula de judô particular. Eu tinha muitos alunos e aí eu me formei em educação física e comecei a dar treinamentos particulares. Quando eu não tinha personal training aqui no Brasil, eu já dava aula particular. Então na época eu comecei a me especializar nisso, em vários cursos. Aí uma das ferramentas que o Mário trouxe dos Estados Unidos foi o TRX, que eu uso até hoje, que é a fita suspensão, Que você faz exercícios no corpo inteiro. Então eu uso bastante os meus alunos. Além disso, eu participo de vários movimentos cristãos, não só na minha igreja, mas como alguns movimentos que fazem que as pessoas tenham o amor de Deus. Agora, Júlio, um negócio que eu esqueci de perguntar. O Fernando, ele corrompeu todo mundo aí, nessa família boísta aí, todo mundo no judô clássico, com altos valores morais, e aí trouxe o jiu-jitsu brasileiro, cara. Você entrou nisso aí também, cara? Fala aí, conta como foi isso aí. Então, a primeira vez que eu tive contato com o jiu-jitsu foi através do meu primo, o Fernando, que ele conheceu o Marcelo Bering. E aí ele me ligou, falou assim, pô, Júlio, eu tenho uma luta aí legal, que vai ajudar você no judô, vamos fazer? Eu fui. Eu fui. Então, eu ia com o Fernando ali na training club, não, primeiro foi na overfit, né, e depois a gente foi pra training club, que a gente começou a treinar mais lá. Pra você ter uma ideia, os treinos lá eram tão bons que ia Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, o Ryan era um bebezinho, quem mais ia? Renzo, Ralf, Renzo, Daniel Grace, todos os caras iam treinar com a gente lá, de tão bom que eram os treinos lá. Então, a minha iniciação de jiu-jitsu foi através do Marcelo Bering. E, assim, geralmente, quem faz muita competição de judô, realmente deixa de lado um pouco o azar, né? Era o seu caso ou não? Não, eu sempre gostei de chão, sempre gostei de lutar de chão, tanto que a maioria dos meus campeonatos, a finalização era no chão. O jiu-jitsu temido no chão, né? Todo mundo fugia dele no chão. Antes do jiu-jitsu, isso, antes do jiu-jitsu. não. Porque, assim, né? Ele entrou na seleção brasileira, era tudo equiparado aqui na luta de pé. E o Júnior conseguiu se destacar, quer dizer, quando começava a apertar muito, igualar muito na luta de pé, ele levava pro chão e fazia a diferença. Ele dá visões diferentes do judô clássico, entendeu? Então, ele te abre a cabeça pra vários movimentos que vão fazer você desenvolver melhor o teu judô. Quanto tempo você treinou o jiu-jitsu, o Júnior? O jiu-jitsu foi de... Que ano que foi que a gente começou, Nano? 90, 91. E continuou. E depois, quando o Marcelo faleceu, você continua com o seu Flávio, né? Isso. Eu peguei a preta com o seu Flávio. O Júnior chegou a disputar campeonato de jiu-jitsu, eu acho que lutou com o Guilherme Bell, não foi, Júnior? Uma final de campeonato brasileiro, uma coisa assim? Foi, foi. Aí o cara me... eu dei um golpe nele, ele entrou na minha guarda, ficou dez minutos com a cara no meu saco e não queria sair. Aí eu falava para ele, pô, passa a minha guarda, cara. E batia na cabeça dele, ele não fazia nada. Ele ganhou a luta assim. Ô, Fernando, ô, Fernando Júnior, essa família tem a máquina de lutador, meu, os caras, alto nível do judô, alto nível, o que é isso? Brincadeira? Ô, Júnior, lá nos treinos, você judiava dos caras também, Perno? Jogava os caras um pouquinho também, os caras de jiu-jitsu? Então, ninguém gostava de treinar comigo. Nem eu. Porque eu judiava muito. Era ruim, cara. Porque não tinha brincadeira, não tinha treino. Não tinha treino. Quer dizer, tinha treino para ele. Para a gente, não. A gente tinha assim, vamos leve, vamos de leve. Cara, não tinha isso. Você jogava do quê? Sode? Sode? Jogava como? De tudo, velho. De tudo. Ele escolhia. Ele falava, você vai bater assim. Escolhia, cara. É assim, forte dele. Ele tinha um Erice Oinagui muito forte, tomou o Inagui muito forte, ele tinha um outro cara que arrancava sua cabeça fora e aí misturava. Harai Gosho, Chute Mata. O terror de todo cara de jiu-jitsu é Harai Gosho, aquele sode, aquele que você joga para a manga. Cara, doído. Júnior, alguém que era do jiu-jitsu clássico, que não tinha tido muita experiência de judô, você chegou a ver alguém que falou, esse cara tem um talento em pé? É difícil, porque o judô você precisa de muito treinamento. assim como eu comentei que o cara, um atleta olímpico se entrar 50, 100 mil vezes o mesmo golpe, é difícil uma pessoa jogar um judô experiente, entendeu? Mesmo porque é difícil você comparar judô com jiu-jitsu, porque as regras são diferentes. O Royler Grace, ele fez, ele foi até campeão brasileiro de judô. ele conseguiu treinar, ajudou e levá-la para o chão. Então, você precisa estar dentro das regras. Hoje em dia, mais ainda, hoje em dia você perde de falta de ataque, três faltas de ataque você é expulso da luta. Então, o que você acha dessas regras novas aí, Júnior? Eu acho muito dinâmico demais, você não dá chance para o cara lutar. Inclusive, eu perdi algumas lutas que eu estava atacando e o cara eu recebi punição. Esse último ano, ano passado, eu estava no Pan-Americano Master, eu disputei a final com um brasileiro, eu estava só atacando e fui punindo, foram me punindo, aí perdi a luta. Então, é muito discutível essas regras. Então, muita brecha para a discussão, isso que eu quis dizer. Entendi. dá um pouquinho de saquete que ele acorda logo aí. Ô, Chigueto, está me ouvindo aí? Está, né? Estou. Está ouvindo? Fala alguma coisa aí, conta um pouco da sua história aí. Já contou, agora, como era o senhor, pai, treinando com o tio, isso já aconteceu? Não, só brigando. Desde o bar, na última, na Rua Verguerra, treinar mesmo assim com ele, eu nunca treinava, difícil que treinava com ele. Se treinar, eu apanhava muito. Na porrada, aí já era diferente. meu irmão tinha um bar ali na Rua Verdeiro, aí eu quebrava, virava todas as mesas do restaurante, quebrava tudo lá, eu e ele lá, brigando. Era uma briga boa. Tinha a história do Telecatch, como é que o senhor foi ter contato com o Telecatch aqui? Aí, veja bem, quando nós fizemos, eu e o seu irmão, montamos a academia no Largo da Rosa, tive que fazer propaganda da academia, a academia não era conhecida, e o Amazá que era desconhecido ainda, então, eu fui lá, eu sabia da existência do Telecatch na TV Record, aí fui falar com o locutor do Telecatch, do Telecatch lá, ele falou, olha, você tem que ir lá na cidade, na rua, eu não me lembro, na rua ali, perto da Praça da Sé, ele é o dono do Telecatch lá, ele tinha uma chapataria ali, aí, fui falar com ele, ele falou, bom, você tem que fazer uns treinamentos de Vale Tudo, aí, ali perto onde era a Assembleia, agora, a Assembleia Legislativa, ali, na Barão de... na Inhagabaú, perto da Inhagabaú, ali, aí, fui lá, fiz alguns treinos, aí, me convocaram para fazer uma luta no Canal 7, aí, chegaram para mim e falaram assim, olha, a primeira luta, você vai ter que perder a luta, eu falei, não, não vou perder, não, por que você tem que perder a luta? Não, porque é ré, você está começando agora, eu falei, então, quero começar bem, não quero começar apanhando a luta, então, você vai, eu vou pôr no carro, eu tenho só subiu, você sei, como o Mariano, eu vou lá, eu vou no pau, aí, aí, comecei uma luta, no primeiro assalto, ele deu um chute, sabe, eu não estava esperando, ele me chutou, pra caramba, aí, uma hora, que eu consegui agarrar, joguei ele, aí, já, estrangulei, fiz ele bater também, o primeiro assalto, assim, eu comecei o meu telequete, na época do Ted Boy Marino, não é, tio? no Brasil, aí, fui convocado, para lutar no ginásio do Ibirapuera, né, aí, o meu irmão também, o seu pai foi lá comigo, o Carlos Catalano, então, cada luta que eu fazia, ele se entrava dentro do ringue, o termô e o Carlos Catalano, me carregava nas costas, corria no meio do corredor, ali, comigo, fazendo a festa, era muito bacana, na época. Do lado, Shigueto e Yamazaki, e do lado, Mário e Fernando e Yamazaki. Então, o Neto começou, com o meu tio, aí, o Neto, conta a história dele, um pouquinho, vai lá, Neto. Então, eu comecei com o CCC Shigueto, e comecei a auxiliar, nas aulas de criança, eu tinha 11 anos, na academia da Domingos de Moraes, e, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ajudar o Júnior, o Shiguetinho, na academia Fórmula. Foi quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, com o Fernando Yamazaki, o Shiguetinho, me levava para treinar, na academia do Marcelo Bering, na training, e foi ali que, eu comecei a me misturar mais com o Fernando. Então, foi o, o Sensei Shigueto, me pôs para fazer Jiu-Jitsu, para melhorar o meu chão no Judô, e, na época, o Fernando e o Júnior já treinavam, e ele falava, tá vendo, você tem que treinar Jiu-Jitsu com eles, para melhorar o seu chão. E aí, foi quando o Júnior começou, a me levar para treinar, junto com o Nando, lá na training. E, nessa época, o Nando já dava aula, na fórmula, e o treino de Jiu-Jitsu da fórmula, tinha o treino da noite, e tinha o treino do almoço. E eu dava aula com o Júnior, de manhã, de criança, de Judô. E aí, eu ficava para o treino do almoço, de Jiu-Jitsu com o Nando. E foi isso aí. Aí, depois, o Marinho começou a fazer os negócios de granito dele, na Pensilvânia. Ele precisava de alguém para vir dar aula, para ajudar ele aqui em BC, aqui em Washington, para ele continuar fazendo as academias, e tocar a parada de granito. Aí, o Nando, ele falou para o Nando, Nando, preciso de alguém. Na época, eu já dava aula com o Nando, em São Paulo. E aí, o Nando falou, tem um neto. E, na época, eu estava para começar a faculdade. Aí, eu falei, bom, eu vou passar um tempo, aprender inglês, e volto e estudo. Aí, vim para cá, não voltei mais. Isso, que ano, né, Tom? Que ano você veio para cá? Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Foi em 99. Aí, fiquei com o Marinho aqui. Mas, eu falei para o Marinho, eu falei, ó, vou só passar um tempo. Ele falou, você vai passar um tempo, você não vai querer voltar. Eu falei, eu não vou ver. Eu podia desistir da faculdade, né? Eu tinha, eu tinha conseguido o bolsa da faculdade de São Camilo. Foi interessante essa história, porque eu, na época, eu estava competindo em judô, no clube Pinheiros. E já tinha sido campeão brasileiro de luta olímpica. Já, isso tinha sido em 96. Eu tinha sido. e eu estava competindo em judô para o clube Pinheiros. E as forças militares do Brasil abriu um programa de atleta. E a aeronáutica foi no clube Pinheiros e pegou os atletas de judô e de polo aquático. Na época, eu estava com 17 anos e meio, eu não tinha me alistado ainda. Então, eu fui pego pela aeronáutica para fazer o serviço militar pela aeronáutica. Passou, acho que, uns oito meses, esse programa foi cortado por falta de dinheiro, no Brasil, como sempre. e eles cortaram esse programa de atletas do militar. Então, eles falaram, quem foi inscrito para fazer o serviço militar como atleta, você pode ser dispensado ou você pode continuar seguindo a carreira militar mais normal. Eu falei, não, eu quero sair. E começou a ter um problema de quem ia sair, quem não ia sair, como que ia ajudar essas pessoas, tal. E tinha um pessoal da faculdade de São Camilo que estava, eu não lembro qual que era a ligação deles com esse programa aí. E eu sei que eu consegui bolsa de atleta na faculdade de São Camilo, eu ia competir judô e jiu-jitsu pela faculdade e na época até o Fábio Leopoldo tinha começado a fazer pela PUC. Eu acho que era PUC, né, Nando? Que o Fábio era, né? E aí eu ganhei bolsa na faculdade. Só que antes de eu começar a estudar, eu vim pra cá, pra América. Eu consegui trancar a minha matrícula pra um semestre e eu vim com o intuito de voltar a estudar. Só que acabei ficando por aqui. Nando, lembra do desfile da escola de São Camilo da Cidade Alegre? Lembro. Conta a história, lembra? Acho que foi 96 ou 97, né? 96. Minha filha tinha acabado de nascer, minha mulher não deixou eu desfilar, rapaz. Ah, é verdade. Eu lembro que a gente até foi buscar kimono na sua casa, né, Nando? Foi eu e Margarida buscar kimono na casa do Nando pra desfilar na escola de samba com o Seu Mário. Porque a gente não sabia o que, né? A gente foi pra festa, né? Pra zoar lá no sambão. Chegou lá, não, no caminho de lá, o Nando ligou pro Seu Mário, eu acho. Eu nem lembro direito os detalhes, mas eu sei que eu fui pro Nando, eu fui eu e o Margarida na casa do Nando buscar kimono pra voltar pro sambódromo pra fazer desfile que a gente ia fazer parte do carro alegórico. Aí ficou eu, Margarida e o Seu Mário no carro alegórico da escola de samba. E a dançarina que tava lá em cima do carro alegórico queria bater na gente porque elas subiram, porque a televisão só queria saber da gente ali. É verdade, é verdade. E o Seu Mário fazendo as quedas na gente e a gente lá caindo num tal fume de madeira, cara, tomando queda do Seu Mário duas horas de desfile. Acho que chamou a atenção de todo mundo, foi engraçado. Mas só pra ficar marcado aí, o Neto é o nosso irmão mais novo, adotado pelos dois lados da família. O Neto começou a trajetória dele com meu tio, com meu primo e hoje em dia é nosso sócio aqui na academia. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer o Neto pra conversa aí porque é parte da família Yamazaki desde o começo. Você, Chigueto, você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer a presença de vocês no vídeo que agradecer muito a Edson pra estar em contato com vocês. Estou muito orgulhoso, muito contente. Muito obrigado, viu? Opa! Nesse confinamento aí foi a melhor coisa que aconteceu nesses últimos dias aí. Mas foi muito alegre. aí hoje eu falei com o Jantário e o Jantário vai mandar o álbum pra cá. Quando ele mandar o álbum eu vou mandar as fotos. Tudo bem, então. E aí, olha, é uma reunião que acontece, que raramente a gente faz essa reunião unificada a família inteira. e é muito saudável isso aí. É bastante triste, mas um pouco de alegria na nossa vida aí. Eu desejo que todos nós vamos sair dessa aí brevemente, vamos estar abraçando todo mundo junto pra ir fazer outra festa em união, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Bom, eu queria também agradecer o Fábio, o Sandro, por essa iniciativa, né? Porque é importante a gente ter essa lembrança pela linhagem que a gente vem, pela bagagem que a gente tem, né? Muita gente não sabe o que a gente passou, o que a gente teve que passar pra chegar onde chegamos. Exemplos aí do meu irmão, do tio, até o meu pai, meu tio, fizeram muito pelo judô aí. Nós continuamos fazendo pelo esporte, não só pelo judô, mas pelo jiu-jitsu, pelo MMA, e qualquer tipo de arte parcial. Eu acho que arte parcial é importantíssimo pra qualquer família, pra qualquer estrutura, pra manter a linha, pra manter a disciplina e manter o caráter. Muito obrigado por vocês estarem lembrando da gente e deixar essa lembrança pra vida. Valeu bem. Júlio? Queria agradecer aí a oportunidade que vocês me chamaram aí, principalmente estar em família. Agradeço o meu pai, meu tio, o Fernando, o Mário, o Neto, que está presente aí. A gente em união aí, em um só pensamento, e que a gente leve isso pra várias gerações. Eu acho que ensinar o caminho é bom e muitas pessoas serão beneficiadas. Então, agradeço aí a iniciativa. Sandro e Fábio, eu acho que vocês não têm noção do que vocês fizeram por mim e pela família Yamazaki hoje. Não só pela dificuldade do que a gente está passando, mas a dificuldade de idade do meu tio e do meu pai. Hoje, aqui nesse vídeo, está o pilar da minha vida. no tatame. O pilar, meu pai, meu tio, meu irmão, meu primo e o Neto, que é o meu sócio, que é o nosso irmão, é o cara que eu divido o meu dia a dia. Então, se isso aqui hoje em dia existe, estou até emocionado em falar. É por esses dois que estão no meu vídeo do meu lado, meu pai e meu tio. Meu irmão, que sempre me empurrou. Meu primo, que sempre me fez mais forte, me ensinou muito, de todas as maneiras. E o Neto, que foi o menino que eu puxei pela mão, meu primo também, meu tio, meu pai. E hoje em dia, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. São as pessoas mais importantes da minha vida e estão aqui. E vai ficar registrada no canal de vocês. Então, para mim, eu não podia ter um presente melhor. Eu acho que o presente mais bonito que eu podia estar sentado num tatame junto com essas pessoas, mas para mim já basta poder estar perto de vocês. Agradeço muito ao Edson, que fez esse sacrifício aí, que foi fantástico, nessa proibição toda de coronavírus. Então, sou muito grato por tudo que aconteceu hoje. É isso aí. Bom, Fábio e Sandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a família inteira. Muito legal, eu sei o que vocês fizeram. Fazia nem sei quanto tempo que a gente não estava, vamos considerar isso uma sala, né? Todos nós numa sala, todos juntos. E obrigado por essa oportunidade. E muito obrigado a todos vocês, sensei Shigeto, sensei Mário, Marinho, Júnior, Nando, vocês são muito importantes. Se eu sou o homem que eu sou hoje, eu devo a vocês. Tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. É difícil até de falar, do terno na garganta. Literalmente, todas as pessoas que eu tenho na minha vida, tirando a minha mãe, meu sobrinho, meu pai, né? Tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. E se eu posso ter tudo isso na minha vida, todas essas pessoas na minha vida, eu devo a vocês. Então, agradeço muito de coração mesmo. Vocês são muito importantes para mim. Principalmente os mais próximos, Nando e Marinho, que estão comigo o tempo inteiro, né? A gente divide muito o dia a dia. São as pessoas que eu divido mesmo a vida, né? Mas, como o Nando disse, a pilastra da vida é essa aí, são vocês. Vocês são a base da minha vida e eu agradeço muito a todos vocês. E, Sandro e Fábio, obrigado por essa oportunidade novamente de me deixar agradecer por tudo que eles fizeram por mim e continuar fazendo a minha parte como aluno em Amazaki, né? Passando os ensinamentos para as gerações da frente aí. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, pessoal. O nosso canal, ele tem o propósito da história, da filosofia e, assim, a tradição, né? A arte marcial. Então, a gente busca pessoas com conteúdo. Foi aqui Família Maravilhosa, né? Eu fiz um teaser aí do que será esse vídeo, né? E eu resolvi colocar lá Família e Amazaki, a tradição, né? Então, pô, foi algumas horas aí com vocês que foi realmente um grande aprendizado. Entendeu, Fernando? É um cara maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ninguém aqui, mas nós vamos ter, né? Nós vamos pro Tatame. Vocês vão vir pra cá. Vou marcar o treininho aí. Ó, já quer jogar. Já quer jogar o São Paulo. Já vai no São Paulo, sempre. Pessoal, muito obrigado, irmão. Fiquem com Deus aí, tá? Valeu, galera. Obrigado aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tio. Valeu, tio. Tchau, pai. Tchau, Julio. Tchau. Falou, Mario. Tchau, tchau.